Chegou o bolso. Oi gente! Fala oi amor! Oi! Oi Miguel! Tá calor gente. Tá calor? E eu tô de roupa de frio. Não, tá abafado, tá vento gelado. Mas em casa tava bem gelado. E hoje é dia do que amor? O dia que ele mais ama. Vamos ficar 25 horas esperando fazer um cabelo. Né baby? Enquanto a mamãe vai fazer o cabelo, você vai andar com o seu carrinho? É! Ele tá me mostrando o carrinho dele. Você vai andar com o carrinho? Então hoje, estou pensando em cortar o meu cabelo. O que você acha? Ah, cadavela tem de uma coisa. Vocês tem pra trás e a pinta de ruivo. Não, mas hoje eu vou cortar. Já falei com a Fran. Vou cortar aqui, ó. Chanelzinho. Bem lindinho. Chanelzinho, Chanelzinho. É aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui no queixo. É aqui, ó. Tá aqui no queixo, ó. Tá aqui no queixo, ó. Já falei com a Fran. Já tá tudo combinado. Queixo da Anny. Eu lavei meu cabelo e dormi com ele molhado. Olha a situação que ele tá. Olha isso aqui. Olha isso! É a mesma coisa que você se maquiar pra ir se maquiar. Ah! É! Ah, ele enfiou uma colher aí dentro. Ele quebrou uma colher aí dentro. Não, uma colher. Uma chave também, ó lá. O que é, ó? Ele viu um buraquinho e enfiou. Fala oi, Furé. Oi, Sini. Oi. Fran, fala oi. E agora, vamos fazer um corte. Super legal, olha aqui. Tá igual da Xuxa, né, Fran? Aham. Vou pegar a máquina. Imagina. Osmar chega aqui e você corta tudo. Dá pra dar um cagaço, ué? É, tá igual da Xuxa. Ai, tava muito acabada. Tchau, meu. O que parece que você tem cabelo branco? Não corta essa parte Você também tem cabelo branco, Lili? Sério? Sim Mentirosos Mentira É vida Mas que tem um filme, tá ligado? Que cara Você viu esse? Tá pegando Mentirosos Desde a raiz Essas mechas são quatro dedos Desde a raiz tem cabelo branco Porra que não é cabelo branco Eu sou boba Pode botar o... Pode botar o seu vídeo Descobrir que eu tenho cabelo branco Acabou do branco desde a raiz Em branquinho Não dá pra ver, Vanessa Aí é pouco? Lá embaixo tá cheio Esse? É, acho que é Arrebentou Já arrebentou tudo Não dá pra ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Miguel, vamos guardar isso aqui e vamos pegar outra coisa agora. Passa na cabeça para cortar o cabelo aqui. Passa aqui. Eles até mandam, mas... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bem fashion. Que lindo! O que você está fazendo? 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 Eu estou fazendo com ela que ela veio comigo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estou, estou também. Estou a cara da Fran. Estou a cara da Fran dela. Você saiu, estou também do que você fazia. Olha aí. Cadê o cabelo? Tem cabelo. Olha aí, amor. Estou diferente? Ai, gente, eu amei. O que vocês acharam? Eu já estava louca para cortar meu cabelo da última vez que eu fui fazer o cabelo com a Fran. E aí não tive coragem. Mas sabe quando a gente precisa cortar? Ele estava com a ponta toda ressecada. Estava muito acabadinho. E ela até deu a opção de cortar um pouquinho assim. Que já tirava todas as pontas que estavam bem acabadinhas. Mas eu falei, não, quero cortar aqui curtinho. Da última vez a gente fez só as luzes. E eu vou deixar o iconezinho aqui. Ou aqui. Para vocês verem como é que foi todo o processo. Ela explicou bem certinho naquele vídeo qual o processo que ela faz no meu cabelo. E já estamos no dia seguinte. Os cachinhos já saíram quase todos. E olha só como está, gente. Eu estou adorando. Eu já cortei uma vez o cabelo bem curtinho. Acho que mais curtinho que isso aqui. E eu fiquei muito apavorada. Porque eu não queria cortar, sabe? E dessa vez parece que eu estava precisando cortar. E para quem é aqui da região e quiser entrar em contato com a Fran, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também. E a Fran também é especialista em loiro. Então se você quiser ficar loiro e mora aqui por perto, é só entrar em contato com ela também. Então agora... Faz tempo que eu não mostro alguns canais para vocês. Então agora eu vou mostrar mais três canais que eu indico para vocês. O primeiro canal é o da Tainara Cirelli. Essa é a Tainara. Vamos assistir um vídeo dela. Ela também tem um bebezinho. Ela faz bastante vlogs também. Vamos ver se aqui... Encontrei fraldas a 71 centavos. Ela também soma, que nem eu, a fralda por unidade. Deixa eu tirar o fone. Ai, que lindo. A gente vai no mercado agora comprar algumas coisinhas de sangue no final desse ano. É? É. Aí a gente é feita para passear. É? Que amorzinho. Eu acho que é não. Eu vi acho que num vlog da Vanessa. Ela falou do meu vlog? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Eu não tenho visto no vlog, não. Não. Meu é um pacote verde. Eu procuro ver um pouco. Nossa, olha só. Eu nem tinha assistido esse aqui. O Henrique está aqui. E a regra dele no mercado é não parar. Não sei como que ele não reclamou, Henrique. De ter parado com ele. Depois de passar no supermercado, nós fomos matar massa. Que eu precisava comprar algumas fraldas para o Henrique. E dei um olhar pra ele. Será que eu encontrei promoção? Gente. O que vocês acham? Eu comprei bastante coisa. Vou mostrar agora pra vocês. Encontrei muita coisa na promoção. Que é ótimo. Encontrei esses lencinhos anedecidos aqui. Da marca Pet Baby. Com 50 unidades de cada embalagem. E os 3 por 10 reais. Super preço. Então essa é a Tainara. Esse aqui eu assisti. Muito legal. Desidratação e muito brilho. Ela tem também. Então dá uma passadinha lá no canal da Tainara Cirelli. E a próxima é Bruna da Min. Esse é o canal da Bruna. Vamos escolher um vídeo pra vocês verem. Ela também faz vlogs, tag. Esse daqui eu comecei a assistir. Só que daí o Miguel não me deixou terminar. Olha só. Vamos ver esse vlog dela. Ele andou de bicicleta sozinho. Gostoso, bombom. É gostoso? Que amorzinho. São dois menininhos que ela tem. Ai. Ai, delícia. É de comer. É de comer. Tá gostoso? Tá gostoso, Sansã? Bombom. 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 Gostoso, bombom. É gostoso? Ela também canta. Olha só que legal. Vamos ver um vídeo dela cantando. Ela também canta. Olha só que legal. Vamos ver um vídeo dela cantando. Ficou? Eu não consigo não me, meu soristinho, mas os teus aninhos não me entendem. Hoje eu preciso da sua atenção, acalma o meu triste coração. Me traz alívio, traz consolo, reaviva minhas forças e ajuda a ter esperança. Acalma minha máfia Que linda! Então corre lá conhecer o canal da Bruna também. E a próxima é Kelly Rodrigues. Vamos ver o da Kelly. Rodrigues. A Kelly também tem vlog, tem faxina. Como eu faço minhas unhas, comprinhas, desafio. Ela tem bastante coisa no canal, muito legal. Faxina na penteadeira, vamos ver. Oi gente linda, tudo bom com vocês? Gente, tô dando uma faxinona geral aqui em casa, pra variar na verdade. E eu resolvi gravar um vídeo separado pra vocês, gente. Disso daqui, sentem só o meu drama, assim, horroroso. Então, bora lá começar essa faxinha. Blusa. Tá aqui, não sei porquê. Me identifico com essa bagunça. Tá. Essa tesoura não é daqui, não é nada possível. Vou ir a ZA também, se vocês quiserem, eu posso ensinar. E eu espeto os meus brincos aqui. Que legal. Tá vendo, tá vendo? Eu coloco eles espetadinhos, assim, ó. Então, essa é a Kelly. Também vão lá no canal dela pra conhecer um pouquinho do canal dela. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da pequena transformação aqui. E eu quero muito agradecer vocês pelo último vídeo que eu liberei. Que eu desabafo com vocês e conto tudo o que tava acontecendo por aqui. E vocês foram essenciais na minha vida. Sério. Não tenho como agradecer a cada comentário de vocês. Eu não sei o que seria da minha vida sem vocês. Porque quando eu tô muito fraca, é vocês que me fortalecem. De verdade. E eu sou muito, muito grata a Deus por ter pessoas tão incríveis na minha vida, que nem vocês. E é isso, eu só quero muito agradecer vocês. De verdade. Eu tentei responder todo mundo, mas eu acho que eu não consegui responder. E eu fico muito aliviada, porque tem muitas mamães que estão passando pelo mesmo que eu. Então, vocês compartilharam um pouquinho do que tá acontecendo com vocês. Porque quando a gente acha que tá acontecendo um problema com a gente, é só com a gente que acontece. E que todas as outras mães são perfeitas. E não existe mãe perfeita. Existe mãe que erra tentando acertar. É o meu caso e é o caso de várias mamães que me assistem aqui. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. De coração. Agora as coisas aqui já estão entrando no eixo. Graças a Deus e graças a vocês por várias dicas e vários comentários maravilhosos. E é isso. Um beijo. E até amanhã. E se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo contando como que foi pra gente entrar no eixo aqui em casa. E eu tô separando algumas encomendas de vocês aqui, ó. Já pra colocar no correio. E é isso. Um beijo. E até amanhã.